Agora, isso que você está colocando também acontece hoje basicamente com as instituições, o poder público e também o setor privado, usa o Twitter como um veículo, um anzol para que o cidadão venha ler o release, venha ler aquela nota divulgada à imprensa e não uma ferramenta como ela mesmo para interagir com o cidadão e provocar o debate. Esse mau uso pode levar, assim, a uma perda de credibilidade da ferramenta Twitter? Não, ele no máximo leva a uma perda de credibilidade daquele usuário do Twitter, porque a maior parte dos usuários conhece esse modo correto de interagir, embora eu não goste de citar, de criar regra, mas os Twitters que são mais populares, eles interagem direto. Isso acontece muito com celebridades também, celebridades que só postam em horário de show, assim, eles têm seguidores que não interagem. Então, a instituição que usa o Twitter errado só está prejudicando a si mesma, não a ferramenta. O que um eleitor quer encontrar no Twitter de um parlamentar, por exemplo? Eu acho que ele quer encontrar o que esse parlamentar está fazendo. Transparência? É transparência. Ele quer saber a opinião desse parlamentar, às vezes, sobre uma coisa que nem é da alçada do parlamentar, mas ele quer ver, às vezes, a indignação desse parlamentar. Eu já vi vários políticos acompanhando ondas de indignação pública e eu via que era legítimo. E isso pega muito bem, porque mostra que, por trás daquele nome na tela do computador e por trás daquela voz na voz do Brasil e por trás daquele rosto no Jornal Nacional, tem uma pessoa. Agora, muitos políticos querem ter aquela sensação do furo da notícia, né? Às vezes, estão dentro de uma reunião fechada, estão numa conversa particular e, já antes mesmo da imprensa cobrir ou deles saírem para uma entrevista com jornalistas, já tweetam o resultado da reunião. Você acha que isso é válido ou há uma confusão de papéis entre a fonte e o profissional de comunicação? Eu acho que, desde que não vire fofoca, eu acho válido. Porque a função principal do político é ser transparente. Então, se ele tem uma informação que é de interesse público, que é de interesse dos eleitores, é fundamental que ele passe adiante essa informação. Nós temos, no ano que vem, eleições municipais. Você acha que haverá uma grande transformação do que foi a eleição parlamentar no ano passado para essas próximas eleições municipais no âmbito da internet, do Twitter? Há alguma novidade que pode surgir daqui até lá no cenário de comunicação eleitoral? Olha, como a faixa etária dos candidatos municipais costuma ser mais baixa, e, teoricamente, eles adotam novas tecnologias com mais facilidade. Então, eu acho que a eleição presidencial foi um ensaio e essa municipal pode se tornar bem interessante. Nós temos dois minutos. Que conselho você dá para o nosso espectador que está em casa, que quer criar o seu blog, que quer operar o seu Twitter? Qual é a receita que você passa para ele? Olha, a receita é não copie, crie e não esqueça, o seu problema nunca é só o seu problema. Alguém no Brasil e alguém no mundo vai ter um problema parecido e a internet existe justamente para juntar essas pessoas e, quanto mais você junta, as pessoas mais fortes elas ficam. Então, não tenha problema de criar um blog achando que ninguém mais vai ter aquele problema. Você pode criar que vai aparecer gente que vai ler, vai se interessar e, quando você ver, você já virou um pequeno movimento popular. Bem, Carlos Cardoso, blogueiro, obrigado pela sua presença aqui no programa Cidadania. E você pode acompanhar também as informações do Senado Federal na internet. O endereço é www.senado.gov.br Se quiser entrar na página da TV, acrescente barra TV. Lá você vai ter a rádio, a televisão, o jornal e também o endereço do Twitter do Senado. Eu espero você num próximo Cidadania. Até lá. Tchau.